Na minha opinião o Tiago Paiva é um bronco E tem o direito, se a porta lhe foi aberta De ir para a Assembleia da República e fazer o trabalho dele Que é ser youtuber e esse é polémico Ele pode perfeitamente Estás a ver? Começar a surfar Nesta onda da política Que já acontece lá fora, acontece aqui E como é um gajo que O pessoal acha que Ele tem tomates, diz o que quer É a voz dos portugueses Que de repente Fez tanta impressão quanto a mim ler os comentários Completamente O maior garante de estabilidade política Durante uma legislatura é uma maioria absoluta Um governo alinhado Com um parlamento Neste caso com um presidente Muito diplomático E portanto isto é um caldinho perfeito Não fosse Opinião minha, a borrada Que o PS é capaz de fazer Porque já é mesmo um partido do poder É muito claro E é por isso que as pessoas sentem Aquilo que o Tiago Paiva diz Porque nós vemos cagada Atrás de cagada Atrás de cagada Eu acho que quando era mais novo Indicavam profissões de sucesso Profissões de sucesso Tenho estatuto Tenho estatuto social Tenho estatuto económico Estás a ver? E tu, obviamente E falaste bem Arquitetura Um engenheiro Doutor Advogado Etc, etc Tenho estatuto E normalmente o estatuto Vem sempre com dinheiro Estás a ver? E tu associavas profissões menores Profissões menores no sentido Estatuto social Como Picheleiro Estás a ver? Só a palavra engraçada Estás a ver? 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 Carpinteiro Carpinteiro Logista Estás a ver? Esteticista Estás a ver? Que fazem dinheiro que falam E isso tudo Estás a ver? Tu associas-se Imagina Tu associas uma esteticista Na tua cabeça Tens-se o teu preconceito Como é que vais associar uma esteticista? Certo? Para mim são todas as vátilhas É Vânia Ok Estás a ver? Não é Nada contra o nome Vânia Nada contra o nome Vânia Mas as vanias são esteticistas Tu associas um picheleiro A um gajo peludo A um gajo meio bronco As vanias que nos estão a ouvir Que comentem por favor Sem ofensa as vanias Tu associas um doutor a um esteto de estatuto E esse estatuto Para algumas pessoas Mas aí Todo o meu relambório histórico Porque historicamente existe esta associação Cada vez mais dissipada Principalmente com a divisão de trabalho que existe Hoje em dia e a especialização É só por causa disso O mundo em que o teu pai cresceu É o mundo em que isso está muito vingado Em que o teu pai Até não Principalmente pelo contexto familiar Que explicaste no episódio passado De pobreza, de ruralidade Não tinha A mais infima hipótese Relativamente a outra População mais urbana De ser ele próprio, advogado Médico, engenheiro Juiz Juiz então, não é? Exato Não, é verdade, é verdade Estavam ali Percebam? Não têm acesso à educação Não têm Não está dotado do capital social e cultural Ou seja, às redes de amizades Acesso à educação Acesso à educação não tiveram? Não tiveram acesso ao mesmo tipo de educação É isso que eu ia dizer Ainda hoje em dia As diferenças socioeconómicas Traduzem de forma gritante Nessa mesma estratificação Quem é que vai para os cursos de medicina Comédias muito altas? Não coincidentemente Pessoas que estudam em colégios privados Porque ainda que a oferta de ensino Possa estar muito equilibrada Hoje em dia entre o público e o privado Há estratégias para a finanção Claro É um resultado definido Claro E tu se tiver dinheiro para pagar explicador Estás logo um passo à frente do resto Isso é outro Principalmente se puderes pagar o Gilberto CEO da Smartex Exato Aí o Gilberto Mítico Gilberto Ponta de lança do Aves Ele não era da... Não era do... Não era? Agora o português O António não é Não é a Passos Ferreira Ah ok, certo Passos Ferreira, isso é que era Mas já faz uma coisa Que eu senti-me naquele momento no carro Senti-me mesmo adolescente e irreverente Foi que o meu pai estava a fazer aquela merda A me dar na cabeça E eu pensava assim para mim Que me deram a voltar atrás E fazer pior Que me deram a voltar ainda mais Um belo dia E aí sim falar mal É assim E depois imagina O que é que Não é? Poderia acontecer O médico não querer tratar de ti Tipo o médico chamar-te a atenção Olha eu não ando contigo na escola Ando contigo na escola Isso vem de um poder social Que não precisa de estar relacionado Com aquilo que vai acontecer diretamente Embora possa Se a pessoa se sentir ofendida Historicamente as pessoas sentiam-se ofendidas Não é? Certo? Se tu não lhes demonstrasse o respeito que devias Sua eminência, o cardeal, não sei das quantas As pessoas desvalorizariam a tua Por exemplo Como havia taxas de alfabetismo baixas Havia pessoas que Ao aprender As pessoas ao aprender a escrever Melhor dizendo Aprendiam a escrever com todas as formalidades Nós quando andámos na escola Aprendemos um bocadinho do formal Nós aprendemos outras formas Nomeadamente o texto argumentativo Que é mais útil no dia de hoje E não tanto O pomposo floreado Tu consegues adaptar isso muito bem Deixa-me só dar-te uma elogia O quê? O pomposo com o Com o Corriqueiro Ah ok Tento Faz parte da minha identidade Foi só aqui um elogio Que eu deixei Que eu quero dar Só esta ressalva Muito obrigado Sabes que disseram-me Identificaram-me Num post do Twitter Um gajo Ok Um podcast Que é o Perfírio Ok Peço desculpa Se me pese a mau nome Que meteu lá Foda-se ao Castro O Francisco Realmente é uma enciclopédia Ok E eu fiquei a pensar Ah mas não joguei FM Obrigado pelo elogio Porfírio Estou a tentar não gorar E por falar em Twitter Podemos dizer que Não interessa como começa É desinteressante Quando acaba Uma conversa que a correr bem Chegará ao título Deste episódio Que eu já decidi E não vos disse Ok Tiago Paiva a presidente Adoro O meu nome é Francisco Adoro Adoro o bait É jogada não é? Claro é clickbait Temos que jogar o jogo de YouTube Não 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 É jogada o Tiago Paiva Vamos aqui Como pôr É uma teoria Ah tudo bem Que a façam Mas já que vamos jogar O jogo de YouTube Eu antes de nos apresentar Vou Pedir o likezão Pessoal Logo ao início Claro O likezão Quero que rebentem O botão do like Devia Vou pôr Prints aqui das estatísticas Que não tenho Para quem está a ver no YouTube Tipo Quem é que não é subscrito Quem não é Todas essas coisas Porque pá Temos que começar a jogar esse jogo Talvez um dia Sejamos aceitos Nas casas de democracia Ou convidados a ir Pela nossa mera exposição E não por outras Vamos ficar a falar Bom menino É assim Olha Ganza molhada É proibir Mas apresenta 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 Não, não Tu agora Posso só dar desta Podes Agora é para um story Ao vivo Primeiro vais apresentar Quem não está cá Que é a nossa personagem principal Vais apresentar o Tiago Paiva Depois vais apresentar a ti E a mim E ao Bessa Vais fazer uma conversa fantasma Com o Tiago Não, mas quem é que é o Tiago Paiva? Porque há muita gente que me conhece Está bem Já é o Tiago Paiva É o assunto Estamos a assumir É assim Tu já deste o título Do episódio Mas nós temos que ser rápidos Porque daqui a bocado Esta merda Deixas a 30 Tiago Paiva Desaparece E ninguém quer saber isso E retenção E retenção Agora alguém especialista Em retenção Já nos estava aqui A mandar abaixo Estás a ver Tipo E não Olha As pessoas deixaram de ver Porque vocês ainda não foram ao sumo E está aqui um gajo Há 30 segundos Ou mais A tentar apresentar E não dá É o problema de um podcast É que as pessoas falam É isso E o problema Não respeitámos A estrutura Isto assim É altamente de anúncio Para a nossa performance Nos meios sociais Os meios sociais Digitais Tens razão Peço desculpa Dá-lhe Peço desculpa Deixa-me dizer o nome Aliás Até devíamos pôr o handle do Instagram Para as pessoas não se irem seguir Exatamente Eu pinho o meu handle Que não tem nada a ver com o meu nome Exato O teu ainda tenho E o da Bessa também Pronto Exato O meu nome é Francisco Paes Rodrigues À minha direita João Castro Bye no início Porque é assim que me trata Está acima no Bahia Although nevermore No meu caso Uma exclusão Sigam o Nuance Nas redes sociais Inclusive no TikTok E no Twitter Pode ser Que às 4 da manhã Às vezes eu vou lá parar E Luís Bessa E Luís Bessa Atrás da câmara Furtíssimo no Solinka O Bessa Furtíssimo Quem é Tiago Paiva? Acredito que seja um jovem portuguense Certo É um jovem na casa aí dos 36, 37 Youtuber 34 34? Certo Youtuber Uma pessoa bem parecida Considero um homem bonito Eu considero um homem bonito Um homem bem parecido Um homem envolvido em negócios Um empreendedor Atribuidor de trofé Atribuidor de troféus Do melhor peça do país E neste momento E neste momento Uma das grandes figuras Políticas em Portugal Na minha opinião Obviamente Pelo menos Eu já saltaste aqui 40 passos A ascensão Número 1 Na história portuguesa Não é Não é Mas a questão Numa semana Foi um caso fodido Numa semana É por exemplo A questão é que Tenso Eu antes de entrar Eu antes de entrar Para estas vias Porque Eu tenho que fazer Eu sinto-me compelido A fazer uma declaração Em primeiro lugar Concordo Porque vai Vai falar-se muitas vezes Aqui sobre Tiago Paiva Utilizado como exemplo E linha argumentativa De defeitos Que a nossa sociedade Possa ter Isto não é nada Diretamente contra o Tiago Paiva Nem contra as pessoas Que veem o Tiago Paiva Não é mesmo Na minha opinião Não sei se na tua é Na minha não é Por isso eu acho Que devo fazer esta declaração É uma ressalva Ok Porquê Tiago Paiva é Mero símbolo Ok Eu não tenho Nada a ver Com as atividades Daquele cidadão Quanto a mim Não são as ideais Mas não são Antiéticas Ok Eu acho que essa parte É importante distinguir Tem uma diferença Fundamental Relativamente ao Tiago Paiva Além do campo ideológico Claramente pelo que se viu E pelo que se tem vindo a ver E que vamos discutir Um campo ideológico Eu não uso boxers E o Tiago Paiva Está sempre só de boxers É um contraste É um contraste Ok É isso Mas a partir de agora Eu considero Feita esta declaração E portanto Podemos malhar No Tiago Paiva À vontade No Tiago Paiva Exato No ostrato Porque também é possível Fazer jogos de semântica Vai para o caralho O caralho é uma cesta Tipo não é uma cena insultuosa Pronto Então eu faço aqui Um jogo de semântica É um alegadamente A partir de agora Exatamente É tudo alegadamente Antes de entrarmos Nesse campo Eu peço ao Francisco Que tu repetiste O nome dele 30 vezes No espaço de 5 minutos Por favor E o Tiago Paiva Tem um apelido Que deixa o Bessar Salivar Isto é para ficar bem No SEO Pois o Os crawlers Da Google Vão ler Tiago Paiva Várias vezes Neste episódio E vai aparecer Mais recomendado Normal É o jogo da trend Estás a ver Mr. Beast Quando começou A bater Começou a crir slogan Para um milhão de vezes O número está muito pequeno Temos que aumentar Tiago Paiva Agora posso ir à declaração A sério A declaração na verdade Não era sobre o Tiago Paiva Eu sei que estou aqui A delongar-me muito Sobre quem? Mas eu hoje passei Tipo Passei o dia Aliás As últimas 26 horas da minha vida Desde que tu propuseste Este tema Eu passei num profundo desconforto Porque este é um tema Sobre o qual eu Não quereria falar Mas este é interessante Falar precisamente Por causa do desconforto Que isto me provoca Eu acho que é um tema interessante E várias formas Nós vamos falar hoje Sobre política Naturalmente Ok Temos um governo Que em pouco mais de um ano Já teve mais Três crises políticas Ok Estamos a viver uma Antes de vir para aqui Eu estava a ouvir O Marcelo Rebelo de Sousa Num discurso Em que se antecipava E que ele na minha opinião Abriu caminho Para a dissolução De um parlamento Onde um governo tem Um partido tem maioria absoluta Ok Certo Certo E nós não falamos Sobre os casos Já está E tudo bem É a nossa escolha editorial Mas aquilo que faz Pulsar a nossa sociedade Ou a nossa bolha social O suficiente para nós dizermos É para falar A mensagem que tu mandaste Sobre o Tiago Paiva No parlamento Sei que o Twitter está todo A explodir relativamente a isso É sintomático Do esvaziamento político Ah mas não tens dúvidas Muitas das críticas Que nós vamos aqui fazer É uma crítica a nós A nossa geração E à forma como lidamos Com a tomada de decisão Neste país Que nossa geração A geração de todos Certo Isto não foi só Isto foi geral Isto foi geral Isto está bom na erra Discutir isto Certo Não é assim tão geral Esqueces que eles na erra Passam o dia todo a falar Sim Qualquer coisa Eles têm muita merda Abriu-se De eram 15 minutos No telejornal Mas isso é Mas é por aí Que se vê É por aí Não é por se falar na erra Está tudo certo Quem faz Quem faz O pivô Daquilo São pessoas Mas isto é todo O sistema interligado Todas as críticas Que nós fazemos À comunicação social Têm que ver com isto Isto é Certo Certo Claro Mas eu tenho sota Eu como tu faço Maior culpa disto É isso que eu estou a dizer Ok Eu disse à nossa geração Mas é uma geração Muito mais alargada Do que as pessoas Nascidas entre 92 e 98 Ok Percebes É a nossa geração digital É para a frente É para trás É É É É É o nosso país Mas tu não achas que isto Mas tu não achas que isto Todas as gerações Todas elas Estás a ver Independentemente de Não Não perguntavam do suminho Imagina Ah não Do suminho Adoro Adoram estas mesmas É o suminho É o suminho Mas a relevância do resto Ainda assim era maior Se calhar A relevância do resto Do que realmente importa É assim Até na sequência Daquilo que falávamos No Patreon Sobre a formalidade No caso era Dos títulos profissionais A formalidade Das instituições Era o garante De que a conversa Era séria Exato Exato Mas tu tens Desde 2019 Elementos Até dentro do próprio Parlamento A grunhir Quando não gostam Do que ouvem E sempre tive E atenção Esses jogos claquistas Existem lá E é uma coisa Com a qual eu também Não concordo Mas O mítico Mas tu tens Um esvaziamento Constante Das instituições E do significado Do que aparece Que O Tiago Paiva Que é esta pessoa Que acabámos de escrever Portanto Pau Um cidadão Que tem os mesmos direitos E tem o mesmo direito A opinião Que os outros todos Tem características pessoais Na minha opinião O Tiago Paiva É um bronco Ok Mas isso Mas estou a ver A coisa do Pesco E como aquilo era lidado Atribuir prémios Aos melhores que usavam Mostra lá Como é que treinas o rabo Ninguém tipo Tiago Ninguém que está a ver isso Quer saber Como é que se vai torrado Assumo Foi o meu pensamento No momento quando vi Ok este cajo é bronco No sentido do morde Eu não me revejo minimamente Mas tenho o direito De fazer o que entender E tenho o direito Se a porta lhe foi aberta De ir para a Assembleia República E fazer o trabalho dele Que é ser youtuber E é ser polémico Pois é isso É isso Exatamente Mas é exatamente isso Nós temos é que lidar Com isto de uma forma diferente Mas isto é um assunto Mas é impossível É impossível É impossível Nem que seja Eu sei que não é Nem que seja Porque tens que bater no pé Qual é o limite Isto devia ser o limite Isto acaba por ser grande parte Não 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 Eu acho que isto devia ser o limite O limite passa O limite passa Como o Chico disse Quando tens representantes parlamentares Que têm o mesmo comportamento Sim mas isto já passa Quando o Ventura Hoje ainda disse Eu se fosse eu diria a mesma coisa Mas se calhar E continua Mas se calhar O limite já foi ultrapassado Há muito tempo Mas o limite não é um youtuber É chegar lá E com aquele vazio Estás a ver Qualquer pessoa pode ir lá dentro O único limite Marcas uma visita Acho eu Qualquer pessoa pode entrar lá dentro Até o que alguém se lembrou De colocar em lei Porque nós temos confiança Na figura chamada Do legislador Ora Quem estava lá Era precisamente o legislador Pois Isto é mesmo Quanto a mim Isto devia ser apenas Um fediver E como um de vocês Mencionou há pouco Até está De certa forma Não está a abafar Porque o caso é grande demais Sim Algo muito Muito relevante Para a vida política Deste país Pois está Quando eu disse Abafar É no sentido Os olhos Dividiram-se muito ali É verdade Abrir o telejornal Estás a falar De um caso chato Claro Que é um caso chato Percebes A política é chata No sentido em que Esta parte Para muita gente Já não é chata Tipo imagina Se calhar Isto não é De qualquer maneira Uma menorização Do teu papel Enquanto cidadão Mas tu não tens consciência política Nada Tipo a perceber Que uma dissolução do parlamento É uma coisa Que afeta muito a vida Das pessoas Mas é isso que eu estou a dizer Eu acho Eu falo Pelo 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 Não sei Mano Tipo imagina Sim 200 mil pessoas Podem estar completamente Tu vês Tu vês Que basta aparecer um gajo A fazer umas macacadas Basta ter 3 ou 4 alofotes em cima Basta ter uns milhares de seguidores Estás a ver? Que Que Uma plataforma inteira Mete essa pessoa A ser a pessoa mais pesquisada Estás a ver? O jornal dá-lhe 15 minutos 15 minutos Hoje em dia Muito dificilmente Alguém em Portugal Não conhece Tiago Paio É isso Doutor Para hoje Ele ficou uma celebridade Talvez convenha dizer Que nós estamos a gravar isto A 4 de maio Certo Durante aqueles 30 minutos Ou 25 minutos Não faço ideia De vídeo Acho que mandar o Costa Para o caralho É o mínimo Estás a ver? Acho que a iniciativa liberal Tem uma atitude De mando deplorável Quando está Ok Então queres passar a falar Do vídeo em específico Fala-me Fala-me Sim Eu acho Eu não vi o vídeo todo Os primeiros 20 minutos Eu só vi quando a gente foi lá Estás a ver no início Se eu disse alguma coisa importante Não vi Ok Só vi quando a gente foi à Assembleia O vídeo todo Para mim o mais deplorável Porque está lá um representante Que é o Blanco Como é que ele se chama? Não sei o primeiro nome Bernardo Blanco Bernardo Blanco Que é um que é deputado É Que está lá a falar de Que estava lá na sala Não sei como é que chama a sala Mas estava numa sala Com várias pinturas Estás a ver? Sim Que estava a falar O que apareceu no tal jornal Exato Também apareceu no telejornal E era uma das coisas Que estava a correr no Twitter É isso tipo Há duas coisas que dão polémica O resto não O resto é super pacífico Ele está lá a falar Da sala do espaço perdiz Onde é que o imprensa Onde é que se diz Que deverão ter ido Terão ido parlamentares Para o triqui-triqui No final da sessão Que apagaram Pronto Tipo assim Querem mostrar lá os pavões O resto é super pacífico Fora essas duas instâncias Que isso para mim É que é o deplorável Posso dizer Para mim Exatamente Para mim é É isso É forma tipo Diz-se agora Um quase soundbite Que me ocorria Até quando estava A conduzir para aqui A Irelh pediu desculpa Pelo processo E não pelo resultado Basicamente Em termos operacionais A Irelh pediu desculpa Pelo processo Não pelo resultado Não assume culpa E naturalmente O André Ventura Aproveitou muito mais Esta brincadeira De qualquer outra Entidade política Porque será Não é Quer dizer O PS faz queixinhas E depois os outros cascam O PS é que faz isto Um caso Desnecessariamente Como arma de arremesso político Principalmente depois do Porque sabes Isto vem na sequência de quê? Do amor Da IELh A propósito da conversa Com o Santos Silva Do Santos Silva Com o Marcelo Rebelo de Sousa No 25 de Abril Certo Aquele amuzito Porque este Rui Rocha Honestamente Na minha opinião Não tem capacidade Que é o líder da IELh Neste momento Da iniciativa liberal E é uma pessoa Fraca Não só do ponto de vista Político-ideológico Como do ponto de vista Estratégico Quanto a mim Então cai Nessas mesquinhas Coisa que eu acho Que por exemplo O João Couto e o Figueiredo Não Embora ele provavelmente Esteja envolvido Na tomada da decisão E a IELh Deve pedir desculpa Por se prestar A isso Se é que isso Poderá estar na Gênesis Não fazemos ideia Mas eu gostava Que a IELh Pedisse desculpa Por nos oferecer Um candidato Como o Bernardo Blanco Numas legislativas Que é claramente Uma pessoa Que é claramente Uma pessoa Que era o gajo Estava com ele O deputado Que é claramente Uma pessoa Atenção Eu não estou a dizer Que o Bernardo Blanco É um absoluto Incapaz Na sociedade Porque eu não faço ideia Mas é claramente Uma pessoa Que Não tem Digamos Nem que seja Posso chamar-lhe A sensibilidade comunicativa Assumindo que a comunicação Abra uma janela Para a mão Divisão Daquela pessoa Se ele não tem A habilidade comunicativa Quando sabe Está a ser afirmado Para Para um Para um público abrangente De situar De contextualizar bem Aquele que é Efetivamente Um tópico Controverso Até Ele diz Liberarmos os costumes Diz antirracista Não é? Para entender A discussão Que é elitiva Relativamente àquela sala E às paredes Que lá estão Pintadas Aliás Aquilo devem ser Não importa Relativamente Àquelas Representações pictóricas Dele Dele atirar Assim Ah e a Joacine Não sei o que Ouvi Eu sou zero Fã da Joacine A liderança Da Joacine Catar Moreira Afastou-me Do livro E a ausência Dela Tem-me reaproximado Que o livro É talvez o partido Enquanto mais Só que Só que a forma Como aquilo É elitivo Por uma pessoa Que tem a obrigação Ele se desempenha Um cargo De deputado Ainda por cima Descrevendo-se Como descreve Como liberal Toda a prova Tem no mínimo De saber colocar ali A questão que foi discutida E não dizer Olha a Joacine Tipo Aquela maluca Que é o que está ali Um bocado Olha a Joacine Quis falar Não sei o que Ah porque isto era Colonialista Ao menos utiliza O termo O Tiago Paiva Que estão pessoas negras Lá está Bronco Mas pronto É cena dele Ele pode Ele é youtuber O deputado Eu acho Eu sou ainda Um bocado formal nisso Tem que ter um nível De cultura De sensibilidade De perceção Do contexto Sociocultural Do nosso país Diferente E além disso E além disso Tem que saber O público Que está a ser filmado Precisamente E precisamente Uma coisa Imagina Uma coisa Não achas importante isso Claro Uma coisa Ele está a falar Com o Brou Verdadeiramente Como está Ali Ele ouve Que ele seja Um deputado Que se apresente De forma Descontraída E acho isso ótimo A forma A forma Ligeira E coloquial Com que ele se dirige Ao Tiago Na visita E não sei o que Os povos vens aqui O que ele diz Acho perfeitamente pacífico Agora estou a falar Em termos mesmo De substância De cultura cidadã Do chamado urbanidade Que é um termo Que eu não gosto Para ter noção Do que é que está ali A falar Estás a falar De um símbolo De um projeto De sociedade De país De nação Se lhe quiser chamar assim Ok No qual estão representadas De forma bastante louvável Porque a data De feitura Daquelas obras Era entendida Como assim Figuras De um legado histórico Que é discutível Sobre o ponto De vista ético Em Portugal Imagina Eu acho Se houve uma discussão Uma pessoa Cuja função É E ele fala muito bem Disso até O que refirmo Ao Bernardo Blanco Na comissão Sobre as comissões Parlamentares Não as comissões Não as comissões Do Parlamento Na discussão Em que se sentam Em que se sentam A discutir Profundamente Os tópicos Durante várias horas Não é mesmo A discussão Na especialidade Daquele que é O nosso corpo legislativo Ele explica isso Muito bem Então eu acho Que ele tem que ter Sei lá Posso dizer Eu que sou pedante De elitista Tem que ter Uma consciência Do que é que foi Ele levantado E pode discordar Completamente Mas apresentar A relevância do carro Não é Olha estes foram aqueles quadros Que a outra maluca Vem para aqui insultar E o outro caso Dizem É pois é arte E não se pode mexer Não faz parte da história Tipo zero sentido crítico É bronco Sim Não concordo Concordo Não há ali nada É um vazio É um vazio Na minha opinião É até um vazio De personalidade Da parte de quem? Do parte do Bernardo Blanco Eu não sei se há vazio Achas que é um Que é? Eu acho De caráter Eu acho que sim Eu acho que há um vazio De nem estar Primeiro nem sequer Preparado Para receber uma pessoa Como aquela Ali Estás a ver? Se calhar Meteram-lhe à frente E pronto E depois Porque imagina Eu acho mesmo Que isto que a Iniciativa Liberal fez É mais inteligente Para caralho Eu acho Ai tremendamente inteligente Eu acho que é mesmo inteligente Eu acho que Mais uma grande jogada De Marcos Estás a ver? Eu acho que aquilo é mesmo Bem Acho que A ideia É muito inteligente Mas sai-lhes o tiro Pela culatra Que agora o Tiago Pá Vai estar a suger Só chega Pois A cena é Eu acho que Eles estão a ser Um bocado ofuscados Podemos Eu vou dar só a minha opinião Desculpa Desculpa Eu só acho É que Acho que a ideia É muito interessante Fazer este tipo De política Que é A política de Podemos chegar A mais pessoas Podemos chegar A jovens Que de facto Não sei Eu pergunto Os dados Mas acredito Que exista Uma falta De voto Da camada jovem Dos 18 aos 30 Claro Está muito baixa Estás a ver? Acho Acho que a ideia É muito bem conseguida Acho que a execução É horriblemente conseguida Estás a ver? Acho que Era muito interessante De facto A ver A ver Mais esta abertura Para com pessoas Ditas Fora da bolha política Falarem de coisas Como deputados Sim Imagina levar youtubers Se calhar não era esse Sei lá bro Levar Ah lá está Levar Aquele careca Ou agonia Estás a ver? Mas levar o agonia A falar com sei lá Com um gajo do PCP Vamos supor A falar sobre Como é que a tecnologia Porque é um gajo Que está dentro da tecnologia Pode não ser mais Mas isso era instituído por quem? Era o PCP? Era o PCP Certo Claro era bom Mas não existe essa visão Mas existe na IEL Existe na IEL Claro Mas a IEL Em termos daquilo Que pode ser O marketing político Está Muito avançada Em relação aos outros todos Certo Eu acho que sim Se calhar na comunicação O Chega está igualmente Mas o Chega é diferente Está bem Mas é igualmente É mais eficaz O Chega Nasceu mais ou menos Ao mesmo tempo do que a IEL E tem 3 vezes mais votos Sim Ok Pronto Mas são por questões diferentes Eu concordo com o que você está a dizer Relativo àquilo que tu estás a dizer De ter saído o tiro pela colatra Eu acho que O que se passou Que ninguém se calhar estava Na IEL Que o pessoal da IEL Ou que ninguém estava à espera Foi que o Ventura quisesse falar Porque o Ventura quis falar E de repente já está ali Não Não Deixa-me Deixa-me Quais como o Tiago Paiva O Tiago Paiva Imagina Se fosse só A cena da Joacine Que começávamos aqui A discutir Nos parece mais problemática O vida era tranquilo Não era discutido Na Assembleia da República Quem não saia tão beneficiado Disto aqui Era o Tiago Paiva A vida continuava para o Chega A vida continuava para a Iniciativa Liberal Eventualmente com mais um pouco De influência Porque o Tiago Paiva Tinha feito um vídeo E o Tiago Paiva é alguém Com muita relevância Atualmente No Youtube Nacional Lança vídeos todos os dias E ele e mais dois colegas de casa Sim A UPA não faz vídeos para o Youtube Mas não Acho que não Bem de qualquer maneira Eles lançam vídeos para o Youtube Aquilo tem muita viralidade Pronto É um fenómeno de massas E a IEL Grangeria Benefício disso Tendo em conta Que isto é Discutido Parlamentar Parlamentarmente E o Pedro Filipe Soares Do Bloco de Esquerda Fez menção Pelo menos Pode haver Fez menção À questão da Da discussão sobre a sala Mas o fundamental É António Costa Vai para o caralho O fundamental é isso O fundamental é isso A ofensa Ao António Costa Ao António Costa Ao membro Ao primeiro-ministro Ao primeiro-ministro Ao primeiro-ministro Naquele espaço Porque ele dizer António Costa Vai para o caralho Fora disso Começou a dizer 4 ou 5 vezes Este episódio É perfeitamente tranquilo Ninguém quer saber Mesmo que ele fizesse um vídeo À frente da Assembleia António Costa Vai para o caralho Tipo Ninguém queria saber É verdade A cena é que ele foi dizer Aquilo no púlpito Entendes? Foi fazer o trabalho dele Pronto Enfim Tiago Paiva Mandador para o caralho Manda o quê? É assim que ele termina os vídeos Todos os dele É assim que ele termina os vídeos Posso só dizer porque é que eu acho Isto é a minha opinião Atenção É só a minha opinião Não passa disso Sabe porque é que eu acho Que ele O Ventura Ter pedido ali Para falar Naquele momento Fez com que A jogada de marketing Fosse tipo Um no reverse Para o Chega Vou dizer porquê Porque eu acho Que o Tiago Paiva É parecido comigo Em alguma situação que é Politicamente Nós temos a nossa ideia Estás a ver? Não somos muito Ou seja Temos Temos um mínimo De conhecimento Estás a ver? E temos a nossa ideia Aquilo que eu acredito Como é que as coisas Possam ser E como é que eu acho Que para mim A sociedade devia funcionar É a nossa ideia que nós temos A diferença Mano É que ele é um cão Mano E aqui É É um cão Já disse que ele era bronco Não é isso Mano É um cão Mano É um cão Mano Estás a ver? O que é que os cães fazem Quando estão presos na rua? O primeiro farol que passar É um bom atrás E o farol maior Ele vai atrás Certo E tu tens um gajo Como a Aventura Que tem muito mais nome Qualquer um gajo Da IL Diz-me um deputado da IL O nome de um deputado da IL Eu não sei dizer um Sei a cara de um bacano da IL Parece um ogrezinho Estás a ver? Parece E sabes a cara dele Não é por ele ser da IL É porque parece um ogrezinho Parece-se um gajo alto Assim meio estrambolhado Carlos Gamera Exatamente Estás a ver? Eu não sei o nome De um deputado da IL Mas tu sabes O nome do André Ventura A maior parte das pessoas Sabe o nome do André Ventura Olha Esse é um ótimo Esse é um ótimo ponto de vista É por isso que eu acho Eu não o justificaria assim Inicialmente Mas eu concordo Por isso que eu acho Que ele é parecido comigo Neste aspecto Temos uma ideia E a ideia obviamente dele É diferente da minha Mas temos uma ideia Só que ele é obcecado Pelo sucesso Se há gajo Que é obcecado Pelo sucesso É ele Estás a ver? Por coisas que já me contaram dele Mas isso não sabes Sim Mas coisas que já me contaram dele Ou seja Coisas que já me contaram dele No sentido De obsessão E do profissionalismo Que ele tem E de querer sempre fazer Ou seja É até um elogio Ele é ambicioso Isto é um elogio É uma pessoa obstinada Claramente Então ele começou a aparecer A publicitar aquela série dele Que ninguém via Que é a 4Play Olha lá como é que se chama E eu paguei Tiago Paiva Já que pagaste Te pagas o salário dele Eu paguei a tua série Que é outro argumento Que eu quero E que mete-me nos caralhos Mas que É um gajo obstinado E que Pá De repente Nunca se viu com tanto sucesso E aí É aí que eu acho Que Ele pode Perfeitamente Estás a ver Começar a surfar Nesta onda da política Pois Acho mesmo Que já acontece lá fora Acontece aqui E como é um gajo Que O pessoal acha que Ele tem tomates Diz o que quer Estás a ver É a voz dos portugueses Que de repente Fez tanta impressão Quanto a mim Ler os comentários Completamente Este gajo é que diz as verdades O que o povo quer O que o povo quer É porque é a voz dos portugueses Agora de repente A voz dos portugueses Na net E de facto Teve quilhões Estás a ver É mesmo assim a palavra Que eu ia dizer tomates Mas acho quilhões Aqui aplica-se mesmo bem Certo Para dizer Aquilo que nós todos Queremos dizer E de repente Temos o Tiago Paiva Não estou a dizer de repente Mas pode acontecer Por causa desta brincadeira toda Temos o Tiago Paiva A começar a surfar Nesta onda E a ser Na minha opinião Mais uma mão Estás a ver Uma mão até importante A elevar o chega Na minha opinião Certo Foi assim que eu li Esta situação toda É isso É a radicalização O potencial de radicalização Do Tiago Paiva Com esta situação Porque o bacano É Cloud Chaser E atenção Não estou a dizer isto Não estou a insultar o bacano Certo Mas o gajo É Cloud Chaser Esta promiscuidade Entre o Star System E o sistema político É É preocupante No fundo Pode trazer coisas muito boas Até porque a representatividade É boa e daí Mas o problema É que Existe Existe Necessidade De atenção Chamemos-lhe De busca pela fama Não é? De algum poder De alguma atenção É uma atividade egoica Ambas as atividades São egoicas Pertencer ao Star System Hoje em dia os youtubers São exemplos claros Disso Embora grande parte Da população Ainda não tenha noção A questão é que Até dizia eu há pouco Eu tenho uma visão E creio que a generalidade Das pessoas Tenha a visão Que deve haver Algum tipo de elevação E de preparação Para aquilo que se está a fazer Acho que Quando O Tiago Paiva Claramente Apresenta a sua mensagem Política Na base da emoção Do sentimento Pessoal Certo? Ele vai lá falar Do alojamento local Porque tem pessoalmente Empatado muito dinheiro No alojamento local Apresenta ali O tal discurso De 40 segundos Olha lá quanto é que é Vazio Essencialmente Cheito O alojamento local É muito melhor Do que vocês querem perceber O governo travou O alojamento local O governo Que é um governo Problemático Eu próprio Eu disse Antiramente É um governo Politicamente instável E com coisas políticas Eu não me concordo Necessariamente Mas foi eleito Que tem uma maioria eleita Tem a liberdade E o decreto Para fazer aquilo Que está a fazer E o resto pode discutir-se Quando fazes Quando fazes política Em Em causa própria Estás a meter Palas enormes E eu acho isso E eu sempre que vejo Pessoas Precisamente com essa ambição A polarizar-se A radicalizar-se Mantendo Esse tipo de palas Não é Tu seste bem Se calhar ele está À procura Do peixe maior Num star system Num star system Diferente e paralelo Ele vai Ao sabor de quem o defende E o André Ventura Defendeu E o discurso É o mais básico É só um insulto Não tem substância É um insulto Não vou apresentar Porque é que as tuas políticas São más Vou dizer aqui Uma série de patacoadas Em defesa própria Nem sequer Em defesa De um bem maior Não é E isso por exemplo Também Voltando um bocadinho atrás Também liga bem Não é Com o Bernardo Blanco No vídeo Acho que é No vídeo do Window Foi o primeiro que eu vi Lá está este gajo Já não bastam os tweets dele São coisas que me deixam Sempre decepcionado Mas o Ou quase sempre Mas o Ele está a falar lá Com o Window E dá o exemplo lá Tipo Nós vimos aqui Não é Eu não sei Já não sei Textualmente o que ele diz Mas nós estamos aqui Preocupados com os problemas Da população Tipo O Tiago Paiva Tem o alojamento local Tem não sei quantos milhares De euros parados Num alojamento local E tu deves ter pago Uma batalada de impostos Para aquele carro Que o tens Para quem nos está a ouvir E não tem consciência disso O Window tem um Audi R8 Custa mais Do que a casa Da generalidade Dos eleitores De Portugal Talvez não dos eleitores Da IEL Isso é uma discussão Que se poderá ter Mas custa mais Do que a casa Dessas pessoas Um problema Do alojamento local É que há pessoas Que têm alojamentos locais Que têm vários Alojamentos locais E que com isso Fazem subir o preço Das casas Das pessoas que vivem E não são pessoas Que compram as casas São pessoas que arrendam As casas E que são expulsores Dos sítios Onde viveram Estas questões Têm várias interligações Que claramente O Tiago Paiva Não está A absorver Inicialmente Claramente O Bernardo Blanco Que está lá Não está E claramente O Ventura Não tem qualquer ideia Sobre Não faz intenção De pensar A comunicação política De um debate Sobre esses temas Por amor de Deus A comunicação política De Ventura Sempre me pareceu Que é a comunicação De o que é que eu posso fazer Para ele ter mais votos Ponto Mas eu digo Eu falo do Tiago Paiva Porque neste momento É o nome dele Que está na verra Mas a minha questão é A probabilidade De aparecer assim Um gajo destes Estás a ver Eu sei que um gajo destes É difícil Porque tens de ter Já algum estatuto Mas pode perfeitamente acontecer Aparecer um gajo destes E de repente É uma pessoa Muito importante Estás a ver a nível político Em Portugal É isto Claro É um peido É um peidinho Estás a ver? Claro que sim Porque imagina Se ele agora Que está a ter 150 mil 200 mil views Nos vídeos Por uma Vem o Ventura Ao podcast dele Estás a ver Que ele tem um podcast Achas que é descabido O Ventura Ao podcast Que quer ter Vários líderes políticos Pronto Vai a Ventura A Ventura vai para lá De repente Já está a fazer outra Mário contra o gajo De repente Faz mais um vídeo qualquer Da casa A questão é Ele tem todo o direito De fazer isso Tem Tem todo o direito De fazer isso Estás ao contrário? Não Não estou a dizer que tenha Só que a questão é As pessoas podem interpretar Estás a ver Que nós Que estás Ah ele não podia Ele não tem Não, não Ele pode fazer isso Eu estou no direito De ficar irritado Tens o direito de criticar Estás o direito De te manifestar contra E argumentar Como faz a fazer Claro Claro que estás no direito De fazer isso Claro Mas eu acho mesmo Que Pá Lá está Eu acho Eu não conheço Estás a ver? Mas eu acho que o conheço Faz aquelas pessoas Que eu acho que eu não conheço Eu não conheço Não é não acho Nunca tive com ele Mas eu acho que sou parecido Com ele em algumas coisas Estás a ver? Ok Perfeito É assim Eu acho Eu acho que Ainda por cima Uma coisa se diga Que eu acho Que é a bonda A carreira dele Enquanto youtuber É relativamente transparente Na sua personalidade E na forma como comunica Não está ali Com grande máscara Parece Pode ser só Extremamente habilido Portanto Acho que há aí Mais permeabilidade Para que tu Acho que identificas O perfil Principalmente Se identificas As características Tuas Sim Percebes E quando eu vejo Que o gajo É muito Muito Mano É um ganchi de fome Não Isso aí Lá está Não tem Pá Eu obviamente Se fosse uma pessoa De bloco A defendê-lo Eu aí percebia Que ele poderia Não se encostar muito Mas se fosse Se calhar Sei lá Alguém do PS Alguém do PS nunca poderia acontecer Mas alguém do PS Ele encostava-se a eles também Estás a ver Certo Mas agora é o Ventura E lá está Aquilo que pode acontecer Ela vai começar a crescer Porque tem muitos seguidores Milhares de seguidores De repente tem uma panela De seguidores todas De repente faz uma merda Com a Ventura Aquela merda explode De repente faz uma merda Na casa Estás a ver A acordar os amigos Compaídos Estás a ver E confetes E cai É É Percebes o que eu estou a dizer Ah pois Ok Estás a pensar mesmo Numa visão de longo termo Em que isso se torna Mas eu não sei Pá também não Só estou a dizer aquilo que Mas é por isso que este podcast Não vai a lado nenhum Porque Eu só estou a dizer aquilo Que penso que possa Que não era descabido acontecer Pois é Eu acho que é um Que é um bocado descabido Porque notemos uma coisa A política é uma coisa chata A política é uma coisa chata Por isso é quando aparece assim Uma pessoa mais irreverente Como aconteceu com a Ventura Por isso é que isto também é um happening Porque é o cruzamento De uma pessoa De uma coisa Que não é uma coisa chata Portanto tem real tração Com uma coisa que é chata Que é a política Mas não se vai tornar a norma Ou seja Se torna a norma Se ele agora Tipo é uma profissionalidade política Passa a ser chato O que tu estás a colocar é o seguinte Ele acorda aos amigos com peitos Acho que tem as mesmas views Estou a perceber o que estás a dizer Mas ele começa a estar Sempre presente na política Só a falar de política Não há Acho que isso aí torna-se chato Torna-se chato Já ninguém quer Por muito que nos dois Três primeiros vídeos Depende-se da maneira Como ele faça a situação Não concordo É possível Até só nos Estados Unidos Existem personagens assim Personagens como Ben Shapiro Ou ainda dentro Dos mídias tradicionais O Tucker Carlson E o Don Lemon Por acaso foram Ambos da direita Da esquerda respectiva Foram lá Despedidos recentemente Mas existem Alex Jones Por exemplo Mas é Mas é também uma cultura Muito mais ajudada Pois é isso Há os bons e os maus Claramente Eu acho que aqui é mais difícil Fazer isso E não é só isso Acho que eu Mas poderão isso O Ricardo Araújo Pereira É um bocadinho disso Parte da identidade O Ricardo Araújo Pereira É E qual é a porcentagem Qual é a porcentagem De quebrou? O assunto O Ricardo Araújo Pereira Não é só Político Para quem não há humor É usar o humor Como E o Tiago Paiva Tem essa piada toda Para ti não Para muita gente O Tiago Paiva É muito mais engraçado Que o Ricardo Araújo Pereira Pois é Para ti não bro Para ti não mano Para mim Para mim o melhor humorista De sempre É o Jim Jeffries Para ti não Se calhar mano Estamos nisto O Tiago Paiva O Tiago Paiva É Idolatrado De certa forma Sim Mas Não pode Seja pelo Desculpa o que dizes As pessoas que seguem O Tiago Paiva É idolatrado Tu tens aquele chaval Que agora foi preso Como é que ele chama Invalio-me a cena dos muragos Com açúcar A chavalada E ele é um nível Era o que eu ia fazer Este gajo tem zero piada Para mim Mas o Pedro Lourinho Eu percebo um bocado Eu percebo o porquê Do pessoal Imagina É o Nico Dos Betas 4 Vamos contextualizar Espera aí É um bocado Antes que isto Descarreio completamente Desculpa Nós já estamos em referências Super específicas Já estamos em referências Sem contexto Nico Já estamos a falar de Nico Ok Isto é uma conversa Muito difícil Para teres com o Castro Mas aqui Não vamos estar a explicar Quem é o Pedro Lourenço E o Nico Tudo de uma assentada Porque a maior parte Das pessoas Felizmente Não passa tempo A perceber O que é que existe Nesses cantos da internet Mas o Pedro Lourenço Para quem quiser perceber O fenómeno de massas Que um youtuber Pode ser E de alguma forma Desvaloriza Eu acho que isto Que isto pode ser Um bicho das nossas cabeças Vejam o Pedro Eu não sei Que não vi Ele levado Os brancos com a sua cara Eu não vi Mas o Pedro Lourenço Entrou É um público-alvo Completamente diferente O Tiago Paiva tem 34 anos Eu imagino que o público-alvo dele Anda ali em torno dos Sei lá 23 a 27 Não faço ideia O Pedro Lourenço É 18 para baixo Parece-me Até porque ele entrou Na Filma Futural Que é uma feira De ensino superior Ele antes de lá entrar Já tem uma massa De fãs A gritar atrás dele Nós estamos a falar De centenas de miúdos Que estão ali Num parque das nações Olha o Pedro Deixa eu tirar uma fotografia Calibri, calibri És o rei Sempre és o rei Engraçado Caiu uma monarquia Em 1910 E o maior Elgin É sempre és o rei Tanto para o Tiago Paiva Como para nós Somos sempre reis Qualquer pessoa Que faz alguma coisa Do jeito E és o rei És o rei És o rei E ele entra Dentro da Fil Com uma multidão De miúdos A cantar o nome dele A dizer o nome do Partido fictício dele Calibri Forma efusiva Que aquilo é Parece que eu estou aqui Estou num documentário Sobre propaganda nazi Porque de repente Estão todas atrás O gajo Tipo um multinho A comunicação do gajo É muito mais E o gajo É expulso do evento E volta ao evento Primeiro faz coisas Que o pessoal quer fazer Estás a ver? As pessoas sentem Que conhecem o Pedro Lourenço Eu acho As pessoas sentem Que conhecem o Tiago Paiva Como estás bem a dizer As pessoas sentem-se próximas Daquelas pessoas Que têm muito menos Muito menos Entraves e muito menos Máscaras Do que os Bernados Blancos Do que as Marianas Mortáguas Do que qualquer pessoa Nesta vida Muito menos tratamento Desenpenham tipicamente Um cargo Por isso é que esta Esta promiscuidade Por um lado é boba Porque Porque dá acesso A muitas pessoas A um discurso A uma consciência Por outro lado Pode ser má Porque esvazia Aquilo Pronto Que nós ainda temos Como importante Nesta sociedade Pelo menos até vir Uma inteligência artificial Que governa isto tudo E aí Acabou-se a mama toda Isso não vai acontecer Não, eu acho Pá, não sei Acho que Pá, acho que Lá está Eu gostava que As pessoas fossem Mais um bocadinho Como tu dizes Não tanto também Mas Mas que as pessoas Usassem Mano, que de facto O discurso Ou seja Acho que Mano Conhaque é conhaque Trabalho é trabalho Acho que são duas coisas Diferentes Acho que A política E eu não sendo Mano Não sendo Não sendo Um Um fã Política Acho que A política tem que ser feita Por pessoas Que querem fazer política Estás a ver? E não por pessoas Que querem Querem palco Querem palco Acho que era muito interessante Pegarmos em pessoas Que querem palco E instruí-las um bocado Com política Estás a ver? Juntar os dois mundos Acho que Mano Mas isso é diferente Do que se fez Aqui Acho eu Aqui não houve nada O caso está a dizer Para se fazer Na verdade É o que? É o nível da escola Foi a minha primeira Foi a minha primeira A nível da escola? Foi a minha primeira Foi o meu primeiro pensamento Educação Pois O sistema educativo Falhou tremendamente Tens aqui Relativamente pronto Outra vez Botendo Nos gagos O Bernardo Blanco E o Tiago Paiva São pessoas Ambiciosas Inteligentes Proactivas Tem uma série Têm uma série Têm uma série de qualidades Que podem perfeitamente Ser aproveitadas E que são Em sua medida Para o desenvolvimento Social Tecnológico E etc Atenção Eu não estou a dizer Que eles são seres Absolutamente inúteis As sociedades Porque estão longe disso Até estão do outro lado Da balança Mas que Mas que Podem Contribuir De uma forma Mais sustentada O Bernardo Blanco Contribui De nível político Pronto É aquilo que eu tenho Contra ele Agora o Tiago Paiva Claramente não Mas para mim Esse é Um problema É o clássico É fácil Atirar as culpas Ao sistema educativo É fácil É o que é Mas É fácil Por algum motivo Um bocado por aí Exato Porque de facto Se pensa bem O teste O teste de base Era que se isto Acontecesse Tipo mais próximo Da esquerda Com o qual nós Identificamos Embora a mim Identifiquem-me Sempre como direita É um socialdemocratazinho E está tudo A socialdemocracia É de esquerda O grupo parlamentar Do Partido Socialista São os Socialistas And Democrats No Parlamento Europeu Tipo Eu nem sou Minimamente próximo Do PSD A própria Catarina Martins Já se declarou Ou foi Marisa Matias As presenciais Como socialdemocrata A socialdemocracia É uma coisa Que está para muitas coisas Mas ninguém quer Ninguém está disposto A aplicar Mas isso é uma cena Meramente conceptual Porque a política É situação É contexto Eu identificava mais Com o livro O livro Não tem uma agenda Necessariamente Socialdemocrata Se o livro Tivesse mais relevância No sistema político E de mercado português Talvez Que se caminhasse mais No sentido De uma socialdemocracia Mas são tudo Que é só falar Só um bocadinho Porque cobrou Eu vou dizer uma coisa Eu estive no trabalho Tinha a minha cabeça Noutro lugar Cheguei a Neste último Neste último Mestre de Mestre Estive focado Em chegar a Masters No Pokémon United Consegui chegar Estou contente por isso A nível de resto Fechei-me Fechei-me Nem isso O que é que se passou hoje Com o Marcelo? Ok Porque é curiosidade mesmo Pode falar em off Podes falar aqui É como quiser Eu acho que começava Então vou falar em off Tchau O Marcelo hoje Fez aquilo Que lhe é pouco característico Porque ele é conhecido Como por uma comunicação Muito informal Não é? Ontem estava a comer No gelado Mas isso também Estavam assim Comodativos Que é tal de senhora Estavam Mas o Marcelo Eu tive pena O Marcelo é que criou Essa cultura de aproximação Após que o Marcelo Estava ao segurança Não, não Estava todo contente Muito disso Poderá ser engendrado Pronto É a maneira como Ele se quer comunicar Em presidente Foi inicialmente Muito bem querido Entretanto criticado Sim, isso também é verdade Vai A questão É que O Marcelo Pronto Eu estou a dizer isto É um entorno Em tom de laracha Mas é quase Ele fez uma comunicação Oficial Sim Com a bandeira de Portugal Atrás Não sei onde ele estaria Que imagino Imagino Que na residência Presidencial Pronto E fez um discurso Prolongado Isto não foi nada Marcelo Pois é isso É o que eu estou a dizer A maior parte das pessoas Está habituada A saber do Marcelo Através de soundbites E de outros tipos Pronto E o Marcelo fez uma Declaração oficial Porque de facto Existe neste momento Uma discussão séria Sobre a potencial De dissolução do Parlamento Que é um poder presidencial Nosso sistema Presidencialista Atribui poucos poderes Ao Presidente Mas esse é muito importante E é um poder Descricionário Ou seja Não há critério Necessário A não ser a avaliação Do Presidente Eleito pela população Sobre a situação Política do país Ora O maior garante De estabilidade Política Durante uma legislatura Historicamente E noutros contextos É assim Mas pronto Temos pouca história Democrática em Portugal Para avaliar Mas a tendência é essa É uma maioria absoluta Um Governo Alinhado com o Parlamento Neste caso Como Presidente Muito diplomático Muito diplomático Que até Já foi criticado Pelo próprio Partido de origem O PSD Várias vezes E portanto Isto é um caldinho Perfeito Não fosse Opinião minha A borrada Que o PS é capaz De fazer Porque já é mesmo O partido do poder É muito claro Ok? E é por isso Que as pessoas Sentem aquilo Que o Tiago Paiva diz Porque nós vemos Cagada Atrás de cagada Atrás de cagada Principalmente Em 2015 A coisa estabiliza Um bocadinho É escândalos É nepotismo constante São discursos falseados É aquela habilidade De sobrevivência Mas não substantiva Do António Costa São São Salações fracas São São tricas Ministriais E Estamos agora Perante um caso Bastante grave Bastante grave Em que Nem toda esta sequência Que vem desde 2015 Mas esta legislatura Começou Há pouco mais de um ano Já teve Já tem uma comissão Parlamentar de inquérito Relativamente Algo A um item Politicamente muito sensível Que é o dossiê da TAP Correto? Sim Nessa sequência Existe Uma atuação Considerada Ilegal Pouco ética ao início Ilegal no final No final De um ministro Que pede Admissão Ok Não tem condições Políticas Para continuar Ou vai ausentar E atenção João Galamba Não é Um sujeito Qualquer dentro do PS João Galamba É uma pessoa Influente Desde o tempo Do Sócrates João Galamba É uma pessoa Que já tem envolvida Em várias polémicas Já foi Acho que era Secretário de Estado Da Energia Se não me engano Por exemplo Numa legislatura anterior Sempre foi Já é deputado Há muito tempo Há uma pessoa Que já assumiu Várias responsabilidades E que é uma figura Mediática Olha por exemplo Porque é uma pessoa Muito respondendo No Twitter E pelos vistos Uma boca suja Pronto Estamos aqui a falar Uma boca suja Certo Uma pessoa que utiliza A palavreada Ao nível do Tiago Paiva E ao nosso nível Sejamos honestos Que nós dizemos A maioria das mesmas coisas Em intuções semelhantes E portanto O que acontece hoje É que o Marcelo Depois a leitura política É o que é Nós estamos aqui a gravar Isto deve ser para a meia-noite E de certeza E há comentariado Até esta hora O discurso foi para O discurso foi para Às oito e meia Há comentariado A discutir O que terá significado Não é? E agora Esta pessoa tem esta leitura A minha leitura É de que ele abriu portas À dissolução Tipo Costa Foi teu amigo Isto é um aviso Mas te põe-te no sítio Porque isto é um aviso Eu posso dissolver o Parlamento Já Já existem Acho que foi uma declaração Da iniciativa liberada Até no Parlamento Que o PS de facto quer Ele está a forçar eleições O PS? Sim porque isto é um momento Relativo Depois tens que chocar com os timings É um momento relativamente bom Para ter eleições Tipo O Luís Montenegro É um líder fraquíssimo O Luís Montenegro Eu não posso ser isto Achas que o PS acredita Que havendo eleições Ainda tem uma maioria Absoluta? Absoluta Eu acho que pode Não sei se tem maioria absoluta Mas pode governar Governar mais estabilidade Não sei A maioria absoluta é muito apetitosa Mas pode haver ali qualquer coisa Eu não sei Atenção Eu não estou na cabeça Daquelas pessoas Para lhe dar mais um ano Eu vi só três temporadas Da House of Cards Não posso ter na cabeça De menos políticas ambiciosas Posso fazer uma coisa? Certo Posso fazer uma coisa? Podes? Desculpa Como artista? Como artista? Posso ser Alguém que trate Por amor de Deus Dos banners Estás a ver? Do PSD Pois é Aquilo É E não hoje vi um mano Todo em branco Que no meio dizia Política de verdade Vírgula De verdade Era só isto o banner Por sério Qual é a questão Dos adereus política Em Portugal? Olha por exemplo Voltando à referência anterior Porque já me defenso Que é na minha mora E é uma declaração Lá está Que tem impacto O Coutinho Figueiredo Falava sobre Como o discurso Parte a parte Fora basicamente O do Chega É de não extremar Posições Ok? Cuidado com o que fazemos agora Vamos procurar estabilidade Vamos procurar Manter um projeto político Porque é incerto O que se poderá passar a seguir E um ganho eleitoral do Chega Como se prevê em parte Aliás Com esta fraqueza do Montenegro Eu acho que é quase garantido O Montenegro é um líder Mas muito fraco É garantido que o Chega Vai crescer É que o Chega cresce Eu não vou dizer quanto Acho que pode roubar alguns eleitores Ao PSD Tipo rouba a quem roubar Rouba ao PCP Como roubou em Porto Alegre Por exemplo Rouba a quem roubar O Chega ganha popularidade Isto não é um jogo De soma zero E é por isso que se fala Em não extremar as posições E isso também é quase O Chega durante estes anos Foi quase um Isto estou aí muito além Das declarações do Marcelo Já disse o que eu tinha a dizer sobre isso O Chega é quase um travão O Chega é quase um cara Foi um aviso Foi um aviso Mas é sério Política é comunicação em grande parte Exceto quando passas a ação Efetivamente isto é comunicação O trabalho do Marcelo É comunicação Por isso é que ele se decidiu Sempre dar muito Aos órgãos de comunicação social Entendes? O que percebe É aquilo que se chama A magistratura de influência Pode-se comunicar Atrás de quatro paredes Uma reunião com o primeiro-ministro Quando ele decide vir a público De forma tão formal Ter este tipo de discurso Porquê do género? Se não me entendes Com a minha naturalidade Se não me vees Que há problemas a falar contigo Se eu tenho que fazer isto Existe um diferente Pronto E o Marcelo Em muitos casos Esteve alinhado O Chega Em certa maneira Foi Durante os últimos anos Uma espécie de um De um De um conforto Para o PS Que estava no poder E que diz Cuidado Que é o mesmo Que disseram Os democratas americanos E que falharam Cuidado Se eu sair daqui É que ele cresce Se vocês não E a maioria absoluta Vem disso Se sai o PS Cuidado Que olha Que chega A creche Vocês não Vêm às urnas Votar E votar Para que nós Tinhamos expressão Eleitoral Se não continuam A confiar em nós Cuidado Que vem aquela É a história Do papão Cuidado Que vem o papão Subtilmente É essa a mensagem Que é passada Subtilmente E as pessoas Também simbolicamente Têm essa consciência Têm essas discussões E os comentadores Na altura das eleições Das legislativas De 2019 Das presidenciais 21 E das 22 É sempre o mesmo discurso E eu concordo Não acho que eu esteja errado É um bocadinho isso Só que O que é que o PS Pensa Nós estamos fragilizados Uma vitória eleitoral É uma vitória eleitoral É sempre um novo impulso Ganhou mais uma vez É isto Eu digo Eu sou muito culpado De atribuir legitimidade democrática Depois que se ganhas Foram eleitos Estão lá Precisas para a população É ganhas um novo fôlego Com O xadrez Ainda é dividido Basicamente Entre o PS e o PSD Embora as outras forças políticas Possam ganhar relevância Com um PSD Fraco Porque neste momento Liderar o Político Montenegro E este PSD está fraco É mais uma vitória eleitoral Entendes? Por aí eu não sei Como é a área absoluta Certo Mas eles podem querer Sempre com muito relevância Há muito jeito Mas não é assim tão importante Depois de uma maioria governativa Ora tiveste o caso de geringonça De um acordo de tipologia diferente Percebes o que é que aconteceu aqui Isto é muito importante Não é interessante como um gajo Que mandou costa para o caralho no palanque O cene de toda a minha declaração inicial é isso Isto é super importante Mas tipo Já foi só isso Tipo ele foi dar um aviso Que é essa merda Já não é Mas é Porque eu nem sequer me lembro De ver o Marcelo Fazer uma coisa semelhante A não ser por catástrofes Ele já fez Já fez Normalmente está de suma É isso É de uma minha leva Mas é isso Não É este ponto É este ponto Já fez Vai ser um temor agora Mas certamente já o fez Não é a primeira crise política deste governo Em que ele faz uma declaração Deste governo não Desta Ok Eu não tinha pensado nisso De facto De certa forma faz sentido Porque o PSD realmente Aquele gajo tem o carisma De um malatato É assim Normalmente E o que é as vanas É assim Em termos de teoria Teoria Eu ia dizer política Isto não é política É a MPP Mais ou menos Teoria social Política Num sistema parlamentar É frequente Depois de um líder Considerado forte O Rio era Considerado bastante forte Não é Atiraram-me aos leões Estás a ver O seguinte Para depois vir o Salvador A seguir É quase É o Passos Coelho Não É aquilo que se está a aclamar E ele fez Ele fez algumas aproximações E retrocessos Nos últimos anos Isso é eleitor Isso é aquela política Que é que eu não gosto O que é que eles querem Se preparar para fazer Se for evidente Que está a acontecer Alguma coisa Assim agora Ai Passos Coelho Está a aproximar Se não está Claramente esta ala Passista Quer mais O Passos de volta É um bocado A espuma dos dias Que não é um discurso Que acho que seja interessante Mas diz Não Acho que o Passos Coelho Visualmente está mudado Aí está Está E aparece os paletes Com a Narcota Estás muito paletes No WWE Tipo O Tsukei20 Que era careca Assim como a Vários Passos dos paletes Não sei porquê Passa por todos Passa por todos Não mas está melhor agora Eu acho Está a ser mais irreverente Mas isso nota-se um bocado Nota-se que está a pensar Comprar uma mota Aquela mota domingo Sabes Isso é uma coisa Que se nota em quase todos Os presidentes Tipo o antes O depois E o depois Depois As pessoas têm cargos Cargos políticos Exato Certo Ah mas neste caso Faz-lhe bem Mas sair faz bem A todos Normalmente Ficam sempre Com o melhor Tipo Passados uns anos Estão com o melhor cara Estão Talvez é uma merda Mas Eu tenho essa ideia Eu Vamos terminar agora o episódio Vou despedir das pessoas E depois eu in-off Digo-vos uma coisa Muito engraçada Sobre o discurso Que vocês estão a ter Diz Porque eu ia dizer uma coisa Que ia ser mesmo horrível Ia ser horrível Não vou dizer Portanto Se quiserem ouvir o horrível Que o Castro vai dizer Eu vou colocar no episódio Do Patreon E xiu E xiu E carinha alegre Muito obrigado A quem nos ouviu Até ao fim Se tiverem alguma Discurtância de opinião E estejam no Youtube Por favor comentem Dê Pontoem-nos Com a nota máxima No Spotify Apple Music Ou outras Plataformas Que o utilizem Subscrevam Nessas plataformas E no Youtube Por favor E faltava uma parte Qualquer Diz Que não me recordo Portanto pouco importa Até para a semana O que é que ias dizer? Paz Tchau 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 Tchau